E aí Daqui a pouco a gente vai dar uma parcial Zona Morda Força, força Quando mete pé é com força Força, força Quando mete pé na porta é com força Força, força Quando mete pé é com força Se eles são, é chuva, só ia manchar Matam bicho, eu tomo pátima Cor fechando, ninguém vai me pegar Lá no ar, lá no bem, lá no bem Não vem a mancha, chama que eu sou mais suja Tocando bem, arto no meu bar Lá embaixo, Hedshimer tá com consciência O garoto tá derrubando todas o Hedshimer Se fazer, tu bem, tu bem, tu bem Se fazer, tu bem, tu bem, tu bem O que te paga nem dos homens que me guardam Além de Deus, toma meu gol Na vitologia negra pra você É, não, com você É, ó, de espaço na esquina do futuro Coferendo as garipadas todo dia E eu vou chegar pedir e agradecer A vitória de um homem a gente se esconde No gesto forte que sou ele Sou ele qualifico, eu sou gay Sou trabalhador E todo dia Vou encarar Com fé Marcelinho, nove segundos no relógio Gretkeimer, lá embaixo, vai no gancho Tá demais hein Gretkeimer Passar, esperta bem longe Quando o cabelo passar Eu sou gay Trabalhador Todo dia Vou encarar Com fé O tempo e na minha Olha que roubada de bola do Gretkeimer Que bonito Gretkeimer Que bonito Gretkeimer Certa bem longe, quando tudo isso passa Força, força Força, força Força, força Sempre com força Se ele só é sua, só ele vai já Matam bicho, eu tomo play de bar Corfechado, ninguém vai me pegar Lá do ar, lá do bem 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 Lá da remains Mel Bay Jovems Se gere Lives Lá do bem Lá do bem Lá do bem Vai acabar o jogo O Brasil Está de volta aos Jogos Olímpicos O Basquete brasileiro está de volta aos Jogos Olímpicos Desde 1996 que isso não acontecia Parabéns, CBB Parabéns à seleção brasileira Parabéns aos meninos Meninos decentes Sabem o que querem Parabéns a vocês Que ganharam contra todos os prognósticos Como eu queria comentar um negócio desse um dia Trabalhador Zarate Oh, na, na Oh, na, na Oh, na, na Oh, na, na, na Oh, na, na, na Oh, na, na, na Oh, na, na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na